Olá, uma excelente manhã de sexta-feira, você nosso querido ouvinte aqui da Rádio Mundial. Começa agora mais um programa Caminhos da Cura, estamos ao vivo 10 horas e 33 minutos. Eu sou Gustavo Oliveira e aqui comigo no estúdio está o Marcos Del Padre, que é praticante de cura reconectiva e reconexão. Muito bom dia, Marcos. Bom dia, Gustavo, e bom dia a você, querido ouvinte da Rádio Mundial. Então, estamos aqui aproveitando já para você que quer ver uma live, hoje nós estamos ao vivo pela live no Facebook da Rádio Mundial, também pelo www.radiomundial.com.br. São 10 horas e 33 minutos, estamos ao vivo. E para você que quer participar do nosso programa, nesse momento, o Gabriel abre as linhas 31710221 e 32624490 para que você participe aqui com a gente de uma demonstração de uma cura reconectiva à distância que a Shirley, da nossa equipe, que está aqui hoje conosco no estúdio, vai fazer. Bom dia, Shirley. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Então, como o Marcos disse, o pessoal que ligar aqui vai poder fazer essa experiência da cura reconectiva e a gente quer reforçar também que a equipe que trabalha lá no espaço Caminhos da Cura está à disposição do pessoal que quiser passar por sessões com valores e horários mais facilitados. Isso mesmo, a Shirley é uma dessas pessoas da equipe. Nós temos três pessoas que fazem cura reconectiva no espaço, a Shirley é uma delas, e duas que fazem TQC Cura Quântica. Além de mim, que também trabalho com cura reconectiva e reconexão. O Gabriel está nos dizendo que temos já um ouvinte na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Mônica. Mônica, você fala de onde, Mônica? De Osasco. De Osasco, São Paulo. Mônica, você já conhece o nosso programa? Já fez alguma cura reconectiva antes? Conheço o programa, mas nunca fiz nenhuma cura. Nem à distância, nem presencial. Então, hoje você vai conhecer como funciona, pelo menos um pouco, da cura presencial. Como é que a pessoa que está lá, distante, seja em Osasco, ou seja no Japão, percebe essa frequência porque ela não viaja daqui do estúdio até você. Ela simplesmente já é uma informação presente no planeta, onde quer que estejamos. E à medida que você tem a consciência e se coloca aberta para isso, essa informação começa a permear você, suas células, seu DNA e vai mudando o seu caminho, vai mudando, na verdade, ou equilibrando, trazendo coerência para o teu caminho de vida, para o teu corpo físico, mental, emocional e espiritual. Nosso objetivo aqui não é curar nenhum tipo de doença ou dores, mas sabemos, e temos depoimentos para isso, que muitas pessoas que se submetem em uma, duas ou três curas reconectivas voltam muito contentes dizendo maravilhas dos resultados que obtiveram, não só por causa de uma doença, mas também problemas emocionais, problemas de relacionamentos, problemas de quaisquer situações da nossa vida. Então, Mônica, eu convido você a deitar-se, se você puder, fechar os seus olhos, estar presente nas suas sensações, no que for, na experiência que você for vivendo, até que nós, no final, vamos chamar você, então não desligue o telefone, para voltar aqui para o ar e contar, se você quiser, um pouquinho da experiência que você teve nesses minutos. Combinado? Combinado. Então, agora começa a Mônica, perdão, a Shirley, só vai dar um alôzinho para você antes, para se conectar aí com você, e já vamos começar. Bom dia, Mônica, tudo bem? Tudo bom, Shirley. Só vou pedir para que você preste atenção em você, tá? Se observe no que você vai estar sentindo, tá? Feche os olhos e relaxe, tá bom? Tá. Muito bem, a gente vai seguir com o nosso programa, no finalzinho do bloco, a Mônica, que está lá em Osasco, volta para relatar o que pode ser que ela vai sentir durante esse acesso à frequência de cura reconectiva, que a Shirley vai facilitar para ela. Quero lembrar que estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, você ouvinte pode ter mais informações sobre o nosso trabalho, é só procurar por arroba, programa Caminhos da Cura, nas mídias sociais. E agora quero dar uma dica do que acontece lá no Espaço Caminhos da Cura, nesse mês de maio. Então amanhã vai ter mais um curso de TQC Cura Quântica, um curso de formação, começa às oito da manhã e termina às duas da tarde. Uma notícia não muito boa é porque as vagas já se esgotaram, né, Marcos? A gente não consegue mais colocar nenhuma pessoa no curso. Não dá, porque lembra que no domingo as pessoas podem trazer convidados, né, então a gente enche aquele espaço com convidados de fora, para passarem pela TQC Cura Quântica, claro, de forma gratuita, é um ambulatório onde os alunos vão praticar, então não dá para colocar mais gente, é impossível, né? Faz duas semanas já que as vagas praticamente lotaram, mas nós conseguimos abrir uma nova turma no final de junho, é isso? Dias 28 e 29 de junho, também um final de semana, sábado e domingo. Caso você tenha interesse em participar desse curso, já liga lá, deixa o teu nome para a Angélica, porque já existe uma lista de espera. Vou passar os telefones, os números são o 11-2669-9266, vou repetir, 11-2669-9266, ou pelo WhatsApp, que é o 941-429209, então 941-429209. Caso você, nosso ouvinte, ainda não conhece, não sabe o que é a TQC Cura Quântica, fica com a gente até o segundo bloco, porque o Lucas, que é praticante dessa modalidade, vai entrar aqui com a gente no estúdio e vai fazer uma demonstração ao vivo da TQC Cura Quântica. Isso mesmo, então agora a gente fala de cura reconectiva, certo? Na verdade tem mais um recadinho. Segunda-feira agora, às 7 horas da noite, acontece também mais um ambulatório de terapias vibracionais. Esse evento acontece lá no nosso espaço, toda primeira segunda-feira do mês, então você vai chegar lá, existe uma taxa bem tranquila de ingresso de R$10, e você vai poder passar por uma sessão ou de cura reconectiva, ou TQC Cura Quântica, Constelação Familiar, e agora, barras de axis. Olha que legal. Que legal, tem uma nova terapeuta chegando no espaço Caminhos da Cura, que se dispôs a doar também as terapias de barras de axis no ambulatório. Então, se você conhece pessoas que querem ter acesso a essas terapias vibracionais, esteja com a gente na segunda-feira, próxima, às 7 horas da noite. 7 horas da noite. 7 horas da noite. Começa a palestra, que o Marcos vai lá, dá um oi para todo mundo, e às 7 e meia, de fato, a gente já começa com o ambulatório. Quero lembrar que o espaço Caminhos da Cura fica aqui na Vila Mariana, é bem pertinho do metrô mesmo, não dá cinco minutos a pé. Muito bem. Muito bem, recado dado. A gente vai agora ouvir a história da Sandra. A Sandra fez duas sessões de cura reconectiva, e o legal, Marcos, é que ela relata para a gente que não só a vida dela mudou, mas toda a realidade, tudo que está em volta dela, familiares, o pessoal que convive com ela, também se beneficiou da cura reconectiva. Vamos pausar o depoimento para que o Marcos possa comentar essas mudanças. Então, agora a gente ouve a história da Sandra. Tudo bem, Sandra? Oi, Marcos. Tudo bem. Graças a Deus. Tudo bom. Então, quando eu fui fazer a primeira sessão de cura reconectiva, a gente sempre vai assim, sem saber o que esperar. Foi engraçado as sensações que eu tive, assim, de frio. Senti até meu corpo encolher, assim, de tanto frio. Aí, de repente, o frio passava, e o meu corpo se expandia mais. De repente, vinha uma sensação boa, e eu também tive a sensação de que tinha alguém, assim, do meu lado. Senti uma presença, assim, de alguém. Ouvir barulho de frequência mesmo no ouvido. De frequência, né, de rádio, assim, como se estivesse mudando de frequência. E as minhas reações da primeira cura reconectiva foi, assim, as emoções muito afloradas. Eu já sou emotiva, mas eu fiquei mais ainda. Ninguém podia olhar, assim, com... Ninguém podia falar nada pra mim, que eu já tinha vontade de chorar, e já chorava mesmo. Tá aí a Sandra falando das reações que ela teve, algumas físicas, e todo mundo tem reações completamente diferentes. muito diferentes umas das outras. Mas, em geral, pode-se sentir, sim, frio, calor, sensação de esticar o corpo, encolher, flutuar, pesar, né? Ela ouviu barulho de frequência, né? Ouviu barulho de frequência, e eu já ouvi muitos relatos de barulho de frequência, assim, muito perto do ouvido. Como se eu tivesse, a pessoa pergunta, você ligou algum aparelho, como se tivesse o CD, né? Sabe aquele CD do nosso notebook, do computador, que faz vuuu e volta? Me perguntaram isso. Eu disse, não, não tem nenhum aparelho aqui na sala. Muito provavelmente, assim, a mente sempre quer uma explicação, e a minha daria. Não existe explicação, tá? Eu prefiro dizer que eu não sei, é mais bonito. Mas a minha diria, nós estamos trabalhando com uma frequência. E cada ouvido, cada pessoa, tem uma percepção diferente. Então, por que não esta frequência? Se ela pode ser sentida pelos sentidos humanos, né? Pelas reações que a pessoa tem. Porque também não pode ser ouvida, ou até cheirada. Tem gente que sente cheiro de várias fragrâncias. É por isso que a gente, nós, né? Praticantes de cura reconectiva, se recomenda que a gente nem use perfume, para não confundir o olfato das pessoas que também sentem algum tipo de cheiro. Então, as sensações são as mais diversas possíveis. Bom, agora a Sandra conta para a gente algumas mudanças que ela já percebeu em volta dela após a sessão de cura reconectiva. Aí, o legal também que eu vi as coisas acontecerem, assim, com a minha família. Meu irmão estava desempregado há um tempo. Eu peguei o currículo dele, dei para um amigo, ele já arrumou emprego, já começou a trabalhar na outra semana. E legal também que a minha irmã, minha irmã estava desempregada e desesperada também, né? A gente conversando, falando, calma, você vai arrumar alguma coisa? Você vai ver, se bobear, até seu ex-chefe vai te procurar de novo. Dito feito, ele procurou. Ele ligou para ela, falou para ela voltar, pediu desculpa, e agora também está tudo certo. Como que é essa história, Marcos? Ela passou, a Sandra passou pela sessão de cura reconectiva, nem a irmã, nem o irmão passaram, mas a vida deles também mudou. O que aconteceu? Eu diria que todos fazem parte de uma realidade, que é a realidade da Sandra. Se a Sandra nem tivesse contato com esse irmão, e ele nem fizesse mais parte do dia a dia e da realidade dela, talvez ela nem notaria. É preciso ter o olho de um observador, e o observador tem que ser a pessoa que está no centro dessa realidade, e a Sandra é o centro dessa realidade. Então, eu imagino que, se ela entra em coerência com o físico, mental, emocional dela, tudo ao redor dela começa a entrar em coerência do ponto de vista dela. Ela está feliz porque o irmão arrumou emprego, ela está feliz porque o cachorro melhorou, porque o namorado fez as pazes, não é? Então, percebe que ela é o centro dessa realidade de quem está relatando. Então, quando você entra em coerência, toda a tua realidade em volta também começa a entrar, seja quem esteja nela. Agora, a Sandra continua falando sobre essa fluidez que ela percebeu na vida dela após a sessão. Ou seja, na mesma semana, as coisas na sua casa começaram a mudar, né? É, começaram a andar, coisas empacadas, que nem meu carro. Meu carro que estava a maior tempo para montar o motor, para pôr no carro e ele andar. Aí, na outra, eu fui no começo da semana fazer a cura, no final da semana, o cara ligou falando que era para ir buscar ou se ele podia vir trazer. Eu falei, nossa, eu não acredito. E outra coisa que você me falou é que você é baiana, né? É meio arretada, fala rápido. Ah, é verdade. É verdade. Aqui em casa, né? E conversa alto, o povo pensa até que é briga, tudo, mas não é. É o jeito da gente falar mesmo. De um tempo para cá, eu me peguei mais calma, falando baixo, conversando mais com calma com a minha mãe. A gente foi acalmando, assim, o jeito de falar e tudo e está assim até hoje. Muita gente sente essa mudança desse ritmo, né? Para um ritmo mais leve, mais tranquilo, menos estressado, né? E a gente fez a brincadeira, né? De baiano ser mais arretado, mas pode ter em todas as raças. Eu sou italiano, tem espanhol que também diz que tem sangue nas veias, né? E fala alto, mas de uma forma geral, a cura reconectiva traz o equilíbrio. Quando entra o equilíbrio, as pessoas já não estão mais tão alvoroçadas, né? Estão mais tranquilas. conseguem perceber melhor o que está acontecendo e não reagir de imediato a uma situação. Acho que conseguem se comunicar melhor também, né? A gente estava conversando sobre isso agora, antes de começar o programa. A gente estava falando com a Shirley e com o Lucas de como as nossas comunicações, às vezes, são agressivas e a gente quer induzir as pessoas a fazerem aquilo que a gente acredita ser certo, né? Parece que quando você está no seu eixo, você está equilibrado, você respeita as outras pessoas muito mais e as pessoas que estão se relacionando com você respondem de uma forma diferente também, né? É claro. Tudo começa a ficar mais claro. A gente estava falando de amor, né? Do amor incondicional, que nós fomos criados num ambiente onde as pessoas, se você fizer o que elas querem, está tudo bem, elas te amam. Se no momento que elas querem que você faça uma coisa e você diz não, aí eu já não gosto mais tanto de você assim. Então, ou a gente cede e faz aquilo a contra gosto e sai do teu caminho, porque o teu caminho não estava indicando para fazer aquilo e aí você vive numa incoerência, começa a adoecer, começa a ficar triste, começa a ficar deprimido. E a causa, a grande causa, né? Das tristezas, dos equilíbrios é nós não estarmos num caminho que é nosso. Não sabermos, muitas vezes, dizer não para alguém, mesmo que momentaneamente vá desagradar essa pessoa, a vontade dela, o ego dela, né? Então, a nossa dica é siga o teu coração e para que você siga o teu coração, você precisa estar mais no teu coração, você precisa estar mais no seu centro e esse é o grande objetivo do trabalho da cura reconectiva, da reconexão, você estar conectado com o seu centro, com a sua origem, com o seu provedor de acesso. Muito bem, a gente ouve agora o final da entrevista que o Marcos fez com a Sandra e ela fala também sobre essas melhoras emocionais que ela percebeu. E o emocional, como está, Sandra? Olha, depois da segunda cura reconectiva, Marcos, de sábado para cá, eu estou muito bem. É engraçado que a gente está tão acostumado a sentir uma coisa assim e sentir aquela agonia, aquele aperto. Sabe quando você quer sentir, você não consegue, você fala assim, não, tem alguma coisa estranha, eu não estou sentindo isso mais, aquela angústia assim no peito, eu não estou sentindo mais, e aí de repente você começa a perceber que você está bem e você fica feliz. Quero muito agradecer a você por ter nos ligado e ter compartilhado aqui com os ouvintes, é muito importante isso. É verdade, porque a gente sempre pensa que não acontece isso, mas acontece mesmo. Eu espero te ver em breve cada vez melhor. Ah, mas vai ver sim, quero fazer a terceira, a reconexão também. Ela comenta no final de fazer a terceira, de fazer a reconexão, isso a gente deixa as pessoas muito na liberdade, né, de escolherem se querem fazer até três sessões, porque muitas, uma quantidade muito grande, escolhe fazer uma, outras dois, e as outras três, porque no coração delas sentem, sentem que ao fazer uma a mais vai mudar. Agora, a reconexão é a mesma coisa, a reconexão também é um chamado, né, do coração, que chama este ser para se reconectar em um determinado momento, né. Então, eu também costumo deixar as pessoas livres, abertas, para ouvirem o seu coração e atenderem, quando for, o chamado para a reconexão. A reconexão nada mais é do que você se aproximando, acelerando a tua evolução à medida que você se aproxima do teu caminho de vida, né. Não, a reconexão é o caminho mais perto, mais rápido em direção à sua evolução ao caminho que você veio fazer. Então, em vez de perder tempo com o que não é teu caminho, a reconexão acelera isto, né, faz com que você renasça para uma nova realidade, para a realidade de fato a que você veio e porque a gente se desvirtua do nosso caminho, da nossa realidade e está tudo bem, não tem nada certo, não tem nada errado, só gasta mais tempo, né, gasta mais vida. E traz muita frustração também. E traz frustração, vazio, né, quando nós não estamos no caminho, tudo é vazio, tudo é triste, tudo é preto e branco, né. Então, para a tua vida ficar colorida, leve, né, e fluida, é preciso estar no caminho que você, a gente acredita, sabia já quando chegou aqui, já tinha meio que traçado a sua experiência aqui. Então, não saia dela, se sair dela, a reconexão é uma ferramenta para você rapidamente voltar para o teu caminho. Então, caso você, nosso ouvinte, tenha se interessado por esse trabalho, tanto da cura reconectiva, quanto da reconexão, você pode ligar nos números que são o 11-2669-9266, vou repetir, 11-2669-9266, ou mandar uma mensagem de WhatsApp para o 9-414-2-9209, então 9-414-2-9209, pode ligar lá, se precisar de mais informação, a Angélica está pronta lá para te ajudar, caso você queira marcar já uma sessão, a gente lembra que dá para marcar com o Marcos Del Padre, a cura reconectiva e a reconexão, e ele tem a equipe dele que trabalha lá no espaço também, que está pronta já para receber o pessoal. Exatamente, com horários mais flexíveis, como a gente sempre fala, às vezes atendendo até a noite e de finais de semana, coisa que eu não tenho conseguido atender nesses horários. Faz tempo que a gente não fala do livro A Reconexão, Cure os Outros, Cure a Si Mesmo, esse livro foi escrito pelo doutor Eric Pearl, o médico americano que idealizou esse trabalho, começou esse trabalho lá nos Estados Unidos, e muita gente diz que esse livro já é uma porta de entrada para esse trabalho da frequência. Sim, ontem mesmo atendi uma pessoa, ela falou, olha, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu tinha uma coceira que há anos me incomodava, e só de eu ler este livro, comecei a sentir umas coisas esquisitas andando pelo meu corpo, que eu não sei definir, e depois que eu terminei o livro, nunca mais eu tive essa coceira, então, vejam, ela já começou a acessar essa informação com a leitura do livro, porque é uma egrégora, eu imagino, de tantas pessoas no mundo, lendo, querendo se conectar a essa informação, que a simples leitura desse livro agiliza muito a nossa ampliação, a nossa expansão, melhor, de consciência. Esse livro está disponível nas maiores livrarias do país, mas também está lá no Espaço Caminhos da Cura, você ouvinte pode ligar lá nesses números que eu passei, pode solicitar o seu livro em qualquer lugar do Brasil, a gente entrega pelo correio, pelo correio em qualquer lugar do Brasil, ou se você estiver aqui por São Paulo, passa lá, aqui na Vila Mariana, bem pertinho do metrô, aproveita e toma um café lá com a gente. Bom, a gente está em contato com a Mônica, que está em Osasco, fazendo essa experiência à distância da cura reconectiva, a Shirley, que é praticante dessa modalidade, está aqui com a gente no estúdio, será que a gente consegue conversar com a Mônica? Então, Mônica, se você estiver por aí, já vai voltando para o telefone para a gente tentar conversar com você, para você contar o que foi que você sentiu, como foi a sua experiência de hoje, está por aí, Mônica? Estou aqui, sim. Legal, Mônica, então conta para a gente nesses minutos que você disponibilizou para estar aqui com a gente no programa, como foi a sua experiência? Eu senti em primeiro momento alguns toques, toques no meu coração, no meus braços, no meu rosto. Toques como se fossem dedos, assim, tocando em você? Isso, bem de levinho. Tá. E aí, passado isso, eu senti o coração um pouco acelerado e, em seguida, uma sensação de paz. Sabe, eu senti, eu dei aquela, fiz aquela respiração, assim, Que não foi sua, foi involuntária, não é? Vem de dentro essa respiração, não é? Vem de dentro, vem de dentro. Então, uma sensação gostosa, depois aquela sensação de tranquilidade, de paz mesmo. Que legal. Você vê que foi em tão poucos minutos, né? Bastante coisas você conseguiu perceber. Então, imagine em 30 minutos ou mais, em mais sessões, as pessoas acessam verdadeiras avalanches de informação, né? Mudando células, mudando DNA e, claro, mudando a realidade. Mônica, eu agradeço muito a sua disponibilidade aí de tempo para estar ilustrando aqui para nós, para os nossos ouvintes, como funciona uma cura reconectiva à distância. Muito, muito grato. Bom dia. Bom dia, gratidão. Ótima sexta-feira para você, Mônica, a gente te agradece mais uma vez. A gente vai agora também para um rápido intervalo comercial. Na sequência, o Lucas, que é praticante da TQC Cura Quântica, vai fazer uma demonstração ao vivo. Então, ligue para a gente aqui no estúdio, somente você que tenha uma dor aguda para conseguirmos ilustrar o que de fato é esse trabalho. Quero agradecer à Shirley pela presença dela. Obrigado, Shirley, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a todos vocês. Até a próxima, viu? E também a gente vai falar sobre um assunto, Marcos, as agências mundiais reguladoras de saúde estão preocupadas com o uso excessivo de medicamentos. É isso aí, então fique com a gente na Rádio Mundial, a Rádio da Nova Era. Voltamos com o nosso programa Caminhos da Cura ao vivo nessa sexta-feira ensolarada. Agora são 11 horas e 1 minuto, Marcos Del Padre está aqui no estúdio e também o Lucas Sadiomo, que é praticante de TQC Cura Quântica. Semana passada eu tinha errado, né? Mas é TQC Cura Quântica. Tudo bem, Lucas? Bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Muito bem. Então agora no nosso segundo bloco do programa de sexta, nós sempre separamos os assuntos para não haver confusão, porque até hoje tem gente que me liga e pergunta, mas Marcos, qual a diferença de cura reconectiva para TQC Cura Quântica? São dois trabalhos completamente diferentes, né? Quando a gente fala no bloco 1 de cura reconectiva, a gente fala de um espectro de frequências, uma banda de frequências nova que chegou no planeta com uma informação e ao ser acessada, muda o DNA, ilumina as células e a pessoa acessa grandes mudanças, entra no seu caminho, na sua coerência, né? E claro, existem curas atribuídas a isso porque o corpo vai se regenerando. Nós, na cura reconectiva, não buscamos curar ninguém, não buscamos sintomas, histórias, nada disso, né? A TQC Cura Quântica já se trata de um manual, vamos dizer assim, para como nós usarmos o nosso corpo físico, nosso aparelho, mente, corpo e emoções, né? Não é só corpo físico, nós não somos só esse corpo físico, mas é um manual que nós não aprendemos dos nossos pais e eles tampouco aprenderam dos pais deles e assim por diante. a gente vem nessa vida e não conhecemos até o momento, pelo menos, não conhecíamos como é que isso funcionava. Então, muitas vezes a gente entra num desconforto, numa dor, num problema emocional, num pânico, enfim, em qualquer situação que não nos agrada e nós não tínhamos até então a consciência do que era isto. E a gente começa a perceber que todos, todos esses desconfortos, ou melhor, tudo que a gente está vivendo nesse momento são frutos de nossas memórias, né? E aí, no curso, a gente acaba explicando um pouco mais detalhadamente sobre essas memórias, mas tudo que nós estamos vivendo são memórias. E aí, o que a TQC Cura Quântica faz? Ela te ensina a como você sair do efeito que essas memórias estão causando, sair de um ponto onde você está nesse desconforto e, quanticamente, ir para um outro ponto na malha, nessa matrix, e que ela, existe nela todas as possibilidades e você sai desse ponto de desconforto e vai para um outro ponto contrário onde esse desconforto não existe, né? É algo muito interessante, muito eficaz, né? De uma eficácia nunca, nunca vi nada igual, onde a pessoa vem reclamar de um desconforto. Você aplica o método em minutos, né? Seja a distância como o Lucas vai fazer agora com alguém do telefone ou seja presencial e a pessoa tenha tão grande resultado em uma fração de segundo, né? Aproveitando, então, vou dar aqui as boas-vindas para o Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Marcos. Lucas, para quem já ouve o segundo bloco há algum tempo, ele reveza muitas vezes aqui com a Ana Lúcia que também é a outra praticante, né? De TQC Cura Quântica, ambos formados por mim e que hoje decidiram usar uma parte do tempo deles em prol de ajudar outras pessoas, né? Como terapeutas de TQC Cura Quântica atendem lá no espaço Caminhos da Cura e imagino que você deve estar bem feliz com essa experiência, né, Lucas? Ah, isso me realiza, viu, Marcos? Isso mostra muito nítido um caminho de vida mesmo porque mudou a minha vida poder ajudar essas pessoas, poder facilitar esse processo de cura, isso realmente preenche meu coração, preenche minha alma. Muito legal, muito bom ouvir isso. O Lucas, para quem não sabe, é engenheiro formado, civil, né? Engenheiro civil, ainda trabalha na área, mas tem essa vertente também, como eu, de querer fazer algo pela humanidade e pelas pessoas. O Lucas agora vai atender uma pessoa lá na sala técnica que nós já vamos chamar aqui para o ar, o Gabriel vai liberar para nós, e nós pedimos que sempre ligue uma pessoa que tenha algum tipo de dor muito forte, mas aí o ouvinte deve estar se perguntando, ter que ser cura quântica serve só para dor? Não. Não. Serve para todo tipo de desconforto, seja ele de que ordem for, inclusive emocional, inclusive mental, pensamentos recorrentes, ou então situações de vida simples que você fala, meu, isso está me desconfortando, o trânsito, ou a fila, ou esta gritaria que está aqui do meu lado, não está me desconfortando, você aplica o método e consegue ver, dissolver esse desconforto em fração de segundo. A gente faz para a dor porque é muito fácil ilustrar isso ao vivo aqui na rádio, e já tem um ouvinte na linha, vamos conversar com essa pessoa agora? Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? É a Andréia. Oi, Andréia. Você fala de onde? São Paulo. São Paulo, capital? Isso. Andréia, você já ouviu alguma vez o nosso segundo bloco falando de TQC cura quântica ou não? Eu já ouvi, eu já conheço o trabalho de vocês aí. Ótimo. Nunca passou pelo método antes? Não, TQC cura quântica não, já fiz a cura recoletiva. Ah, legal. Me conta então, conta para o ouvinte, qual é o teu desconforto, qual é a tua dor, Andréia, no momento? Eu sinto muito isso aqui, então eu estou muito com a dor na cabeça. Certo. E a dor vai e volta, vai e volta. E agora ela está ou vai ou não volta? Ela, assim, ela desaparece um pouquinho e daqui a pouco ela começa a puxar. Tá. Eu preciso saber agora, nesse momento, ela está presente? Tá, tá. Está bem forte. Está forte, não é? Isso. Então, o teu desconforto precisa estar aí, tá? Para a gente poder medir em relação a como ele estava e como ele vai ficar, tudo bem? Então, o Lucas vai conversar com você lá na sala técnica, ele vai para lá, vai aplicar o método e em breve, mais uns minutinhos, você vai voltar para a gente conversar mais um pouquinho sobre os efeitos do método. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Legal. Então, daqui cinco minutos, mais ou menos, que é o tempo que dura a aplicação de um foco da TQC Cura Quântica, a gente volta com a Andréia para ver o que vai acontecer, porque muda, né, Marcos? O próprio nome do trabalho já carrega o que acontece, é a transformação. Todo mundo que passa pela TQC Cura Quântica percebe uma transformação, isso é muito nítido e a Andréia vai voltar aqui com a gente depois para a gente conseguir entender como que isso foi transformado. Exatamente. E transformação quântica da consciência, né, é a sigla TQC do método criado pela Silvana da Cunha e no qual eu sou o professor autorizado a dar este curso. Lembrando que Marcos Del Padre não atende TQC Cura Quântica no espaço Caminhos da Cura, mas eu dou este curso e o Lucas está aqui, né, a Ana também, que são da minha equipe, eles sim atendem TQC Cura Quântica lá no nosso espaço. Muito bem, quero dividir uma notícia com você e com os nossos ouvintes que tem a ver com esse assunto que a gente está falando aqui. Um relatório publicado pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, alerta que o uso excessivo de medicamentos pode levar a 10 milhões de mortes por ano até 2050. Uma das maiores preocupações das autoridades se dá pelo fato de que os remédios, quando usados sem orientação médica, são a principal causa de morte no mundo por agentes tóxicos. No Brasil, os antigripais, antidepressivos e antiinflamatórios ocupam o topo da lista das substâncias que mais causam mortes por intoxicação química. O aumento da resistência fúngica e bacteriana pelo abuso de antibióticos também preocupa os médicos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre 40% e 60% das doenças infecciosas no mundo já são resistentes a medicamentos. Ainda segundo o estudo, o consumo de antimicrobianos aumentou em 36% no mundo e países como Rússia, Índia, Brasil e China foram responsáveis por 75% desse crescimento. Está aí um dado extremamente alarmante, não é novo, a gente tem essa percepção, mas é sempre bom, né, cada vez que surge uma pesquisa, e esse aqui não é uma pesquisa qualquer, é uma pesquisa da ONU, mostrando que o uso excessivo de remédios pode matar 10 milhões de pessoas até o ano de 2050. A gente faz lá um monte de alarde quando tem um acidente, quando morre 10, 15, um ali ou aqui no mundo, mas não se fala dessas mortes, Gustavo, de milhões de pessoas, milhões, não estou falando de 100, no mundo, com o uso excessivo de medicamentos. Nós não somos contra usar nenhum medicamento, não é isso, mas o uso totalmente descontrolado de medicamentos, como você leu aqui na pesquisa, de anti-inflamatórios que se compra livremente, antibióticos já não, né, já é mais difícil, mesmo assim, os antibióticos também hoje, antigamente eram mais usados, acho que hoje bem menos, mas antigripais estão aí nas prateleiras, né, das farmácias, para a gente utilizar como se fosse água com açúcar. E você sabe que uma, eu ouvi um depoimento de uma médica que ouviu o programa recentemente, é claro que não dá para revelar a identidade, mas ela se dizia muito feliz por estar vendo o que está acontecendo nesse mundo vibracional, onde eles, médicos, não tem outra saída, muitas vezes, e tem que intoxicar mesmo as pessoas com remédios, para tirá-las de alguns quadros, mas veem que prejudicam outros sistemas do corpo, você está tratando a área respiratória e de repente vai lá e dá um pane na área do fígado ou do estômago ou da pressão, né, e aí tem que dar um remédio para a pressão, para controlar a pressão, aí tem que dar uma outra para a diabetes, porque começou a mudar a glicemia, enfim, um remédio vai puxando o outro e daqui a pouco a pessoa está lá com uma bolsinha de 30 comprimidos por dia de tanta dependência química, né, e o Brasil, você vê que está, Brasil, Rússia, Índia, China foram responsáveis por 75% desse crescimento, então muita atenção a você que toma indiscriminadamente qualquer medicamento, né, existem ferramentas hoje e aqui nos microfones da Mundial a gente tem dito, né, existem muitas ferramentas pelo mundo, muitos caminhos da cura, né, para que você acesse a sua regeneração, a sua cura, o seu equilíbrio, sem uso de tanto, é, tóxico, de tanto, algo que seja danoso ao seu corpo, todas essas terapias são inócuas, não fazem nenhum tipo de mal, não tem nenhuma contraindicação, né, tem, é, acesso fácil a população, não são nada absurdas de cara, né, muito mais baratas do que o plano de saúde que a pessoa paga por mês. Pois é, que hoje para uma pessoa acima de 40 anos, 50 anos, tá um absurdo, né, mais de 800 reais por mês, mil reais por mês e você às vezes não usa, só vai lá fazer um examezinho e não usa, né, mas não, precisa ter, porque precisa ter um plano, senão a gente pode ficar à mercê de um sistema público e morrer. Esse é o medo que é imputado nas pessoas, né, a gente tem medo de não ter um plano de saúde, porque mais, se acontece alguma coisa, né, o que nós vamos fazer? Que o pessoal já vem brincando aí que não é plano de saúde, é plano doença, né? Plano doença, é verdade. Então, eu diria que existem, né, vários métodos, várias, e nós escolhemos este, TQC Cura Quântica, porque me chamou muita atenção há três anos atrás, quando eu conheci, a eficácia e a facilidade de ser utilizado por qualquer tipo de pessoa, seja ela catedrática ou uma dona de casa, né, um operário ou um médico, né, e nós temos lá no nosso curso de TQC Cura Quântica, amanhã, dois médicos, eu estou muito honrado com isso, eu fico muito feliz de ter a presença, uma das pessoas é homeopata, outra é médico clássico, né, que devem ter ouvido o nosso programa e chamado a atenção, não estão lá de curiosos, mas sim para agregar informação, agregar ferramentas nos seus consultórios, né, na sua vida, se não puder usar no consultório, usar na vida, porque a eficácia desses trabalhos é fantástica, né, qualquer pessoa pode se tornar um agente de transformação, nós não, eu não gosto de falar que nós somos curadores, porque dá a impressão que a responsabilidade desta cura está em nossos ombros, nas nossas mãos e não está, né, existem vários processos para que essa cura aconteça, nós apenas estamos ali oferecendo uma oportunidade de cura para aquela pessoa, uma oportunidade de transformação, né, muito humildemente, eu gosto de dizer que nós, eu não curo ninguém, método nenhum cura ninguém, pode falar, Gustavo. Aí, acho que a gente chega num ponto muito interessante quando você fala que você não cura ninguém, Marcos, é a própria pessoa que se cura e não é nem o remédio que cura a pessoa, o remédio vai lá e ele dá uma tapeada naqueles sistemas, naquelas químicas do corpo, ele provoca ali uma certa analgesia momentânea, mas quem se cura é a própria pessoa, eu acredito que é essa consciência que a gente precisa desenvolver e precisa praticar porque a mudança está sempre nas nossas mãos e é isso que a gente precisa exercitar, está com dor, está com algum problema, legal, tem a medicina aí pronta para ajudar, mas em primeiro lugar o que eu posso fazer para resolver o meu campo emocional, o meu campo emocional, a parte vibracional, porque essas não são mais, a gente não chama mais nem de terapia, né, Marcos, são práticas porque a gente vê a transformação na prática de tudo isso. Exato, são práticas, são tecnologias que estão aí para ser utilizadas, disponibilizadas recentemente para o planeta e que nós estamos utilizando, né, sem prejudicar ninguém, sem trazer qualquer problema a ninguém, muito pelo contrário, o que a gente tem mostrado aqui nos últimos, sei lá, 20 programas que a gente tem feito de TQC Cura Quântica, se eu não me engano, desde novembro, são pessoas que vêm fazer o trabalho e no fim mostram uma melhoria ou quando não é imediato na hora, é às vezes um, dois, três dias depois, uma semana depois e em áreas da vida também que ela nem imaginava mudar além da dor, porque a dor só é, gosto de dizer, um alarme, né, a dor ou a doença só é uma pontinha do iceberg que está dizendo algo está incoerente em nós, né, quando esta dor consegue sair do lugar é porque outras coisas lá embaixo do iceberg também se movimentaram, então é possível que mude outras coisas além da dor que estava em você, então, tá aí, esse método é fantástico e simples e pode ser feito por qualquer pessoa. Bom, o Lucas já está, já finalizou a sessão com a Andréia, a Andréia que está aqui em São Paulo está conversando com ela para orientá-la, né, com relação a como é que ela se sentiu. Agora, Marcos, essas pessoas que voltam aqui, a gente tem acompanhado, são coisas impressionantes, né, você vai perguntar para a Andréia onde que, como baixou a dor dela. Nem um remédio, quando a pessoa toma um remédio, no caso da Andréia, ela tem enxaqueca, nem um remédio tem a eficácia de um trabalho desse como a TQC cura quântica, que em menos de cinco minutos consegue transformar esse quadro. Um remédio, às vezes, ele demora ali vinte, trinta minutos, dependendo do corpo, uma hora, né, como que você vê essa agilidade, porque as coisas estão muito rápidas hoje em dia? O nome do trabalho já diz, né, quântica. Quântica significa instantânea, né, o elétron sai de uma camada, de uma órbita onde ele estava e pula e viaja para outra órbita e ninguém vê por onde, ou seja, é muito, deve ser muito mais rápido do que a velocidade da luz, porque ele desaparece e aparece na outra órbita. Isso é quântico. Um quântico é energia suficiente para se tirar esse elétron desta órbita e ir para outra, né, de uma forma muito simples, eu estou explicando aqui. Até porque eu também não tenho esse conhecimento tão profundo da física, né, quântica, e é bom isso, né, é bom a gente não precisar ser nenhum teórico, nenhum estudioso profundo, porque a informação ela é, todos nós já temos acesso a ela, né, talvez não saibamos explicar da forma mais linda, mais teórica, mas o que é preciso a gente saber é que ela é quântica, simplesmente ela desaparece aqui e vai lá. E a dor é a mesma coisa, é você estar num pontinho da rede, da malha, e você vai lá e dá um toque, sai deste ponto e vai para outro. Que caminho seguiu? Não sei, nós não sabemos que caminho seguir, só sei que desaparece de um ponto e aparece em outro. O Lucas já finalizou o trabalho com a Andréia, a Andréia está aqui no telefone, vamos conversar com a Andréia agora para entender o que foi que aconteceu. Andréia, você está aí na escuta? Estou, sim. Ótimo. Então, Andréia, a gente sempre nesse programa do segundo bloco, diferente do primeiro, aqui assim a gente precisa fazer uma pergunta no final para entender o que aconteceu com você. Então, a pergunta é muito simples, eu não quero saber se a dor passou, eu só preciso saber se ela está igual ou diferente a antes. Está diferente. Está diferente. Quando ela está diferente, aí a gente vai construir uma escala agora. Essa nova escala, ela vai de 0 a 10, onde 0 é nenhuma dor e 10 seria exatamente a dor que você tinha antes. Então, eu preciso saber nesta nova escala, onde você está agora de 0 a 10? 10 era anterior, 0 é nenhuma. Oi? Agora, eu não estou sentindo nada, então é 0. Nesse momento, é o... A sua percepção agora é de não dor, é isso? É de 0. Tá. É. E você estava... Ela pulsava, né? Ela pulsava, ela ia e voltava. Então, nesse momento é 0. Ela não está mais pulsando, ela parou, é isso? Isso, parou. Então, você é um caso clássico, né, de... Quando a gente aplica, a dor desce 100%. Muitas vezes, não acontece 100, às vezes acontece 70, 60, 50, porque as células, muitas vezes, demoram um tempinho para assimilar essa nova informação. E aí, depois, nos minutos subsequentes, a gente vê isso muito nos cursos, passa meia hora, passa uma hora, passa duas horas, a pessoa vem até você e fala, Marcos, lembra que eu estava com só 30% de dor? Zerou. Só tinha baixado 10%, já está em 80%. Então, no teu caso, não. Já derrubou de 10% para 0, né? Fico muito feliz, né, que você tenha tido esse alívio e eu posso te dizer que não é uma analgesia simples. Não é algo que, como se a gente toma um remédio para a enxaqueca passar. Algo dentro de você se transformou. Não sei se essa enxaqueca vai voltar ou não. Na prática, a gente vê que ela não volta e se volta, volta com outra intensidade. Porque tudo são memórias, dependendo aí da camada de informação que você conseguiu alterar, né? Então, que bom. Fico feliz pela sua participação e pela sua melhora e qualquer coisa, entre em contato com a gente, tá bom? Tá, Marcos. Obrigada, eu sou mais feliz ainda. E qualquer coisa, eu volto entre em contato com você, sim. Obrigado, Andréia. Uma ótima sexta-feira para você. Que legal, né? Zerou. Ela estava falando que a dor dela ia e voltava, mas ela vai acompanhar aí. Muito provavelmente, esse trabalho, durante esse trabalho, ela conseguiu acessar algum ponto em que ela transformou alguma coisa lá dentro, né? Exato. E o legal é que a gente não precisa entrar nas histórias, não precisa entrar nas causas, muito menos ela, né? Ela só precisa estar consciente da dor, sentindo a dor e aberta para poder fazer essa transformação. Vou deixar aqui os nossos contatos, caso você ouvinte queira passar por uma experiência dessa, uma sessão de TQC Cura Quântica, que é a transformação quântica da consciência, você pode ligar nos números que são o 11-2669-9266, vou repetir, 11-2669-9266, ou mandar uma mensagem de WhatsApp para o 941429209. Então, 941429209. Caso você não tenha conseguido anotar os contatos, guarda esse nome, Caminhos da Cura, depois você chega em casa, pega o celular, abre o computador e joga no Google, que os contatos aparecem. Quero dar uma dica para você agora do que acontece lá no Espaço Caminhos da Cura, nesse mês de maio. Amanhã, sábado e domingo, acontece mais um curso de formação da TQC Cura Quântica, que é essa prática que a gente acabou de demonstrar ao vivo, vai começar às 8 da manhã, até às 2 da tarde, mas não temos mais vagas. O curso esgotou muito rápido. A notícia boa é que o Marcos conseguiu uma nova data para junho, dia 28 e 29, também um sábado e um domingo. Caso você queira participar desse evento, liga lá no Espaço e deixe o seu nome, porque já existe uma fila de espera. Parece longe junho, mas já está aí, estamos em maio, é mês que vem, e se você perdeu esta oportunidade, aproveite essa de junho, porque eu não sei se vamos ter datas no segundo semestre, porque tem várias cidades do Brasil nos solicitando, e em São Paulo, esse já é o segundo do ano. Então, a gente costuma fazer menos em São Paulo e também em outras capitais. Faça lá a sua reserva com a Angélica, para que em junho a gente esteja junto. Vou deixar os números que são o 11-2669-9266 ou o WhatsApp 9-4142-9209, Espaço Caminhos da Cura, aqui na Vila Mariana, bem pertinho do metrô. A outra dica é com relação ao Ambulatório de Terapias Vibracionais, que acontece toda a primeira segunda-feira do mês, e nessa segunda-feira agora, vai ter mais um ambulatório. Começa às 7 horas da noite, você chega lá, não precisa de inscrição prévia, existe uma taxa simbólica de R$10,00, e você vai poder passar por uma sessão ou de cura reconectiva, TQC Cura Quântica, Constelação Familiar, e agora barras de access. Isso aí, é o Caminhos da Cura, dando a oportunidade a você, ouvinte, de conhecer, de ter acesso a essas tecnologias, e por isso Caminhos da Cura, porque são muitos, e teremos outros profissionais que estão lá, se associando ao Caminhos da Cura, oferecendo essa doação, como agora a Eliane de Barra de Access, temos a Constelação com a Naradi, que atende lá também, e a nossa equipe, Lucas e Ana, na TQC Cura Quântica, Shirley, Inayá e Leandro, na Cura Reconectiva. Eu convido então você a estar lá na segunda-feira, às sete horas da noite no espaço, lembre, não precisa ligar para a Angélica, nesse caso, basta aparecer sete, sete e meia, se você chegar atrasado, não tem problema. A gente atende até às nove, até às nove a gente consegue liberar a senha, após esse horário a gente já finaliza, porque senão cria muito volume de gente, a gente não consegue atender também a noite inteira, não precisa de inscrição, como o Marcos lembrou, pode levar familiar, amigo, pode levar quem quiser, vai chegar lá, receber uma senha, e ser atendido por ordem de chegada. É isso aí. Muito bem, a gente vai finalizando o nosso programa, nessa sexta-feira, quero agradecer ao Marcos Del Padre, pela oportunidade, ao Lucas Sadiomo, que é praticante de TQC Cura Quântica, obrigado Lucas. Obrigado Gustavo, obrigado Marcos, bom dia a todos. Bom dia, quero agradecer também a todos os nossos ouvintes, Gabriel nos trabalhos técnicos, quarta-feira que vem, às dez e meia da manhã, a gente está de volta. Legal Gustavo, eu também agradeço a você, aqui a participação, de novo ao Lucas, e a você querido ouvinte, pela sua audiência, pelo seu carinho de todas as semanas, até o nosso próximo encontro, na quarta-feira, um grande abraço a todos, e paz profunda. Um ótimo final de semana, e paz profunda.